Pai, papai, eu te amo Uma salva de palmas para os nossos homenageados Leandro e Raimundo Antes de começar essa homenagem para vocês dois Se vocês me permitem eu vou dar um depoimento pessoal Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo para essa mulher Fique tranquila, você nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Se fizer um negócio desse para mim eu saio correndo E eu sempre falo a mesma coisa para esse homem Relaxa Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer O que eu quero Onde eu quero chegar Durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Vou dar um exemplo para vocês Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de um pai Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar para vocês o valor de um abraço Eu não estou aqui para fazer vocês pagarem nico ou passarem vergonha Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim A minha missão aqui é de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que a família tem por vocês E transformar isso em algo visual Por isso parabéns Por serem tão amados Mas principalmente merecedores dessa homenagem Pode bater palmas que eles merecem Minha senhora Eu queria que vocês ficassem para lá Eu vou precisar desse espaço Isso Obrigado Junta mais pessoal Tudo mundo mais ditinho Isso Eu não ia falar Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu vou falar Vocês veem que eu estou fazendo loucura Toda hora eu estou falando assim Pessoal fica mais juntinho Não fica de costas Fica para lá Aí o pessoal deve estar pensando Cara, esse locutor é muito chato, velho Mas é que eu quero dizer para vocês dois Que eu tenho um canal no Youtube e no Facebook Com mais de 750 mil seguidores Eu já tenho até as plaquinhas do Youtube Mas por que eu estou contando isso para vocês? Eu te amo Na tchauzinha ali, ó Estamos ao vivo no Facebook É uma galera vendo vocês aqui E amanhã esse vídeo vai estar no Youtube também Vou começar essa mensagem mais que especial Com uma mensagem para vocês dois Recebam com muito amor E com muito carinho Porque ela é para vocês Então prepara o coração E hoje Fortes emoções Esperam vocês Todo mundo bem juntinho E prepara o coração, meu amigo Que a hora é essa Tem nome de toda a família Para vocês dois Hoje a nossa família está em festa Mais um ano Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Que os nossos namorados merecem Você sabe que uma das coisas mais legais Quando me chamaram para dar esse presente para vocês Foi Ninguém Ficar falando Quem está dando para vocês Esse presente em nome Em nome dos filhos Em nome dos netos Em nome dos amigos E eu acho isso maravilhoso Porque Às vezes tem gente que vai contratar a gente Para fazer homenagem A pessoa fala assim Fala que foi eu Fala que foi eu Fala que foi eu Parece que quer brilhar mais do que os homenageados E a família de vocês não teve isso Eu acredito que vocês estão recebendo esse presente Até de algumas pessoas que não estejam aqui E a dedicação para dar esse presente para vocês Foi tão intensa Que eu tenho Eu tenho um recadinho para vocês Que diz Mais ou menos assim Pai Nós A família divina Agradecemos a Deus Pelo pai E marido Que você tem se tornado Queremos dizer o quanto admiramos a pessoa que você é Obrigado por ser esse pai divertido Observador Saber dialogar com seus filhos e com sua esposa Essas qualidades te tornam ainda melhor Com seu carinho E com a sua compaixão Somos felizes Por termos você como pai Por ter você como um exemplo Tão lindo Para nos inspirar Obrigado por ser esse esposo E estar sempre ao meu lado Obrigado por ser meu melhor amigo Companheiro A minha estrutura E a estrutura dos meus filhos Obrigado por ter me ajudado E me ensinado a ser uma pessoa melhor Pai Aqui é Giovana E eu estou falando pela Vitória E pelo Samuel Obrigado por ser esse paizão Que nos ajuda sempre quando a gente precisa Obrigado pelos conselhos Obrigado por sempre fazer a gente dar risada Pelas piadas sem graça Obrigado pela ajuda Por estar disposto a sempre ouvir E a nos ensinar E sempre dando o melhor Para toda a nossa família Por estender a mão E por nos ouvir Quando queremos um pouco de atenção Agradecemos por tudo que tem nos ensinado e ajudado Obrigado por nos ajudar a trilhar o caminho Que nem sempre é fácil Nós te amamos muito Felicidades Felicidades Amamos você Uma salva de palmas pessoal E agora eu sempre falo que Vô É pai com açúcar Então diz mais ou menos assim Eu venho em nome de toda a família A dizer o quanto nós te amamos Vô E o quanto somos felizes Pelas suas risadas E pelas suas palhaçadas As suas histórias As suas lutas Por tudo que já passou nesse mundo A gente A gente sempre te chama Para ouvir a sua história Seu passado O Senhor nos dá conselho E nos ajuda como ninguém Seus netos Filhos Nora Filho Nora E esposa Obrigado por ser esse avô Que todo neto Um dia espera ter Eu Giovana Vitória E Samuel Temos o privilégio De ter você E agradecemos a Deus por isso Te amamos E queremos que você saiba disso Queremos agradecer pelo avô Que você tem sido com a gente Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Feliz Somos nós Por termos o Senhor Fazendo parte da nossa vida E da nossa história Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas aí pessoal Eu quero estar na casa Se vocês me permitem Eu vou Eu vou dar o depoimento pessoal Eu acho que o maior presente Que vocês estão recebendo Na família de vocês Na minha opinião pessoal Não é a loucura de amor O maior presente Que vocês estão recebendo Chama-se Tempo O tempo que eles se predisporam Para dar esse presente para vocês Porque é mais ou menos assim Às vezes você tem um parente O cara mora na frente da tua casa Você fala para o cara assim Vem comer um bolinho na minha casa No dia seguinte O cara te encontra E fala assim Não deu para ir Eu não tive tempo Mas se esse cara tem um parente Que mora lá na Bahia E morre Ele cata o cartão de crédito Se endivida na passagem E vai lá para ver um corpo Aí eu faço uma pergunta Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu para ela O que você tinha de melhor? O seu tempo E é isso que a família de vocês Está dando para vocês Parabéns de verdade Por serem tão amados Merecedores dessa homenagem Para muita gente que às vezes Olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo Mico é não ter ninguém para amar Mico é estar casado com uma pessoa Que não presta Mico é você não ter orgulho do seu filho Mico é não ter orgulho do seu pai Mico é estar casado Por causa da casa Por causa do patrimônio Mico é estar casado É com um homem Que a mulher chega para o marido E fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Então, amor de Deus Se a mulher perguntou É só responder Sim, eu amo você É tão simples O grande problema desse planeta Desse mundo É que as pessoas complicam demais A nossa história Então a gente tem que procurar Escrever a história certa Eu deixo o microfone Para quem quiser vir aqui Pelo menos uma pessoa Falar em nome da família Eu conversei com a Giovana Quem pode falar aqui Em nome da família Aqui? Pelo menos uma pessoa Pessoal Só pega a pequenininha aqui Que se a porta fechar Pode machucar ela Por favor Isso Pelo menos uma pessoa Vem, amiga Vem cá, minha amiga Fica do meu ladinho Moçada de palma Amiga Vai só um pouquinho mais para trás Que eu vou te filmar de costas Isso Então eu agradeço Por isso que muitas vezes Hoje eu adoro o meu irmão O meu sofrido A minha mãe Muitas vezes O meu sofrido Eu cuidei Até eu sinto muito De falar dela Porque as coisas Que mais a gente adora São os parentes São os irmãos São os mortos Então eu agradeço Meu irmão Agradeço a minha irmã O cara aqui Agradeço a Dami Eu te amo Viu, Lian? Eu amo meu irmão Eu amo meu irmão Eu amo meu irmão também Desculpa tudo que eu nunca Veio direito A senhora falou com a voz do coração Quem fala muito alto ou grita Não se faz ouvir Uma salva de palmas, pessoal Essa noite é uma noite muito especial Aniversário do tio e do Leandro Eu desejo pra vocês Um feliz aniversário em dupla Estou muito feliz por estar todas as primas, parentes, familiares Creio que nesta noite É uma noite muito especial Que conseguimos reunir a família Sei que faltou algumas pessoas Que Deus já quis Mas estamos muito felizes nesta noite Estamos aqui por este ano O tio e o Leandro Feliz aniversário Tudo de bom Que Deus abençoe Derrama realizações Bênção na vida de vocês Queria chamar os aniversariantes Para vir aqui do meu ladinho Chega mais aqui Vem cá Uma salva de palmas, pessoal Só dar um recadinho aqui Que a gente que é pai Fica preocupado Cuidado para quando você não levantar Bater a cabeça aqui Uma salva de palmas, pessoal Quero agradecer a todo mundo Pessoal, a família em toda A família divina Quero agradecer aos vizinhos Muitas vezes a gente não conversa Não se fala Agradecer mesmo Por mim, meus filhos Sempre nos surpreende Sempre Agradecer pela vida do meu pai Que ensinou a cada dia a mudar Ser uma pessoa diferente Agradecer a todos vocês Que estiveram aqui hoje Porque se vocês não estão aqui A gente nunca vai estar junto Então a gente está indo junto A gente vai ser longe Vamos viver longe Vamos estar sempre mais longe É isso que eu tenho para dizer Alô Eu gostaria de me avisar para todos Meus amigos Minhas irmãs Minha sobrinha Felicidade Que está aqui conosco Eu amo vocês Queria que vocês dois Ficassem bem no meio Da galera de novo Queria que vocês ficassem O mais junto Que vocês puderem Pessoal Tipo foto de família Leandro Você falou uma coisa maravilhosa Velho Reúna-se em festa E não em velório Isso é maravilhoso Cara Isso é família Parabéns Galera É o seguinte Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Eu vou colocar uma música aqui E quem souber Galera Solta a voz Deixa eu ver se vocês conhecem aqui Pera aí Deixa eu colocar aqui Será que vocês conhecem? Eu quero ouvir Mais uma vez Parabéns Salve Que está aqui conosco Que está aqui conosco Parabéns Cidade Que está aqui conosco Eu quero ouvir Dito o Leandro Dito o Raimundo É hora Dito o Raimundo É hora 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 E palmas para o churrasqueiro, senão a gente vai comer carne queimada. E eu faço um convite para vocês aí galera, um por um de vocês, cumprimentando o Leandro e o Raimundo. Bora cumprimentar aí galera. E aí Parabéns Leandro, parabéns Raimundo. Muito obrigado por me darem um privilégio participar desse momento mais que especial. Agradecer a galera que esperou a gente um pouquinho para terminar a homenagem aí. A gente atrapalhou o trânsito aqui, mas foi por um bom motivo. Pessoal, para encerrar essa homenagem, um abraço de família. E é isso aí galera, mais uma loucura de amor, dessa vez aqui. Para celebrar o aniversário mais que especial do Leandro e do Raimundo. A família fez uma linda loucura de amor para celebrar esse dia mais que especial. É só encostar a porta aqui pessoal. Agradecer a cada um de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima live. E daqui a pouco tem mais uma pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais uma loucura de amor. Obrigado a cada um de vocês que dedicou um pouquinho do tempo de vocês para curtir o nosso trabalho. E a gente procura realmente fazer uma loucura de amor como se fosse para a nossa família. Talvez esse seja o grande sucesso da nossa empresa. Afinal, loucura de amor é esse P. Faz quem ama, recebe quem merece. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu.